Enquanto a gente tá aguardando aí o Caio também pra fazer a sua apresentação, Lucas. Com certeza, o Caio tá bastante concentrado. E vai lá dar início à sua prova. Inicia a sua série. Foi pra Malteza. Muito difícil. Marcou bem o Cristo. Agora ele quebra o exercício de forças com o embalo. Então o momento fazendo uma bela prova. Marcou bem a parada de mãos. Gira o passageiro, vai pra saída, saindo duplo com dupla. Que série espetacular, Caio. É muito aplaudido o Caio Souza. Ele que teve 13.200 na sua primeira passagem ali no cavalo. Agora nas argolas. A gente tá assistindo. A gente tá assistindo. Um abraço. Um abraço.